O Museu de História Natural de Taubaté é parada obrigatória para qualquer pessoa interessada em ciência e natureza. Fundado em 2 de julho de 2004, o museu nasceu de uma iniciativa do Dr. Herculano Alvarenga, um médico, ortopedista e pesquisador taubateano que coletou um rico acervo de fósseis durante suas pesquisas. Um dos itens de mais destaque neste acervo é o esqueleto de uma gigantesca ave pré-histórica, batizada de Parafisornis brasilienses, pelo próprio Dr. Alvarenga, que descobriu, restaurou e estudou o fóssil encontrado no município vizinho, em Tremembé. A ave, em vida, possuía mais de 2 metros de altura e hábitos carnívoros predatórios, o que lhe rendeu o nome popular de ave do terror. Ela viveu na região do Vale do Paraíba até aproximadamente 23 milhões de anos atrás. O visitante, que se aventurar pela exposição do museu, encontrará, além do esqueleto do Parafisornis, mais de 2 mil peças exibidas entre fósseis, esqueletos e peles de animais, todas organizadas de maneira cronológica, de modo a criar um caminho pelo tempo. Além das peças, o museu conta também com monitores especializados em biologia, que recebem os visitantes e esclarecem suas dúvidas sobre os objetos da exposição. Se você é um amante da ciência, não deixe de conferir o Museu de História Natural de Taubaté. Música 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 Música